Eu vi, eu juro que vi. O que você acha que viu, Mogli? Eu vi uma coisa tão impressionante, Chapeuzinho Vermelho, que tenho até vergonha de contar o que eu vi. Se a coisa que você viu é impressionante, quem sabe não pode ter sido uma alucinação. Pois que seja, então eu vi uma alucinação impressionante, se bem que... Se bem que é o quê? Se bem que o que eu vi, não sei se foi alucinação. Você acha que aquilo que você viu de tão impressionante é verdade? Verdade? Verdade verdadeira. Pois para de enrolação, Mogli. Conta de uma vez o que foi que você viu. Se contar o que eu vi, você vai me chamar de maluco. Maluquinho você já é, achando que o Lobo Mal é teu primo. Mas o Lobo Mal é meu primo, de vigésimo quinto grau. É muito grau de parentesco. Uma vez parente, sempre parente. Mas contar logo o que você viu, criatura, pois eu tô começando a ficar nervosa. Está bem, eu conto. Então conta de uma vez. Eu vi uma sereia. Você viu uma sereia? É essa a novidade? É, por quê? Não acho uma novidade impressionante? Eu não acho nada impressionante a existência de sereias, como também a existência de dragões e gnomos. Ué, e por que não? Porque nos contos de fadas, Mogli, tem criaturas encantadas que até Deus duvida. Mas o fato é que essa sereia é diferente. O que tem de diferente nessa sereia? O diferente nessa sereia é que ela voa. E sereia agora voa? Voa, juro que voa. Essa sereia tem asas? Eu não vi asas nessa sereia. Talvez alguém pode voar sem asas. Sei lá, como é que eu vou saber? Onde está essa sereia que deseja falar com ela? Não precisa nem procurar, que ela está vindo aí. Hum, 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 hum. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a pequena sereia. Tudo bem, e você? Eu sou a Chapeuzinho Vermelho e esse do meu lado é o Mogli. Posso te fazer uma pergunta? Se quiser, pode fazer até um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil perguntas. Não tenho tanta pergunta assim pra fazer. Então me diga o que deseja saber. Como você consegue voar não tendo asas? E quem disse que eu estou voando? Se você não voa, então você flutua. Não faço nem uma coisa nem outra. O que eu faço é nadar no ar. Nadar no ar? Ah, entendi então. Tchau.